O Fórum Econômico Mundial divulgou que mais de 50% dos brasileiros teve a saúde mental afetada durante a pandemia. E segundo a Universidade de São Paulo, o Brasil lidera os casos de depressão e ansiedade nesse período. Associada a todas as coisas que o distanciamento e a pandemia trouxe, isso aumentou. Porque a pessoa acabou se sentindo mais isolada, mais desprezada e às vezes vivendo em casa com a própria família mais distante. A campanha Valorize Sua Vida foi criada para combater a depressão, ansiedade e outros problemas emocionais. Vemos também pessoas que por conta de uma decepção amorosa, de uma separação ou de um filho sair de casa, a pessoa, ela comete o auto-extermínio. O movimento é nacional e conta com mais de 5 mil voluntários. Tive depressão na minha adolescência, no período de adolescente, onde eu tentei o suicídio, onde teve o isolamento. O grupo DPC me ajudou muito, porque é um grupo que é ok, ele está aqui para te ouvir, para te dar ferramentas, para te dar um suporte, para você vencer aqueles pensamentos que vêm. Eu tentei suicídio por 5 vezes, tudo começou com um abuso. Foi onde eu conheci o trabalho do grupo Depressão Tem Cura. As pessoas sentaram comigo, me orientaram, me ajudaram, eu recebi todo o apoio que eu precisava. Eles fazem a distribuição de material informativo e montam espaços para atendimento de quem precisa desabafar ou apenas tirar dúvidas. Mostrar para a pessoa a importância dessa vida, dela lutar, dela superar a depressão, dela superar os transtornos emocionais, os conflitos emocionais. Até o fim dessa campanha, cerca de 300 mil pessoas devem ser atendidas. Só em Goiás, a expectativa é de que 20 mil atendimentos sejam feitos pelos mais de 300 voluntários. É importante ela começar a conversar sobre isso, porque quando a gente se escuta, a gente passa a se conhecer melhor, identificar onde começou o problema e assim buscar formas de solução. Obrigado. Obrigado. Obrigado.